Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal nessa quarta-feira, hoje é dia 29, se não me falha a memória, hoje é dia 29 e a gente podendo começar mais um vídeo aqui para você. Se não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e a gente podendo fazer mais um camp aqui para você nesse final de quarta-feira, amanhã é feriado e hoje a gente podendo fazer mais um camp aí na cidade de Barra Velha. Então a gente está saindo de Blumenau agora, são 18h52 da noite, aí vocês estão perguntando aí se isso é horário de acampar, mas é cada um, cada um, hoje a gente está saindo nesse horário porque é bom também, não é bom, mas é ruim, mas é uma novidade, mas é uma coisa diferente. A gente está podendo aí acampar nesse horário, entendeu? Estamos indo para Barra Velha, a gente deu uma paradinha agora, acho que deu alguma coisa lá com o pessoal, não sei se... Vou dar uma paradinha, vou dar uma olhada lá no que aconteceu. Acho que está arrumando porque está bastante frio. Amanhã a sensação térmica é de 11 graus, 12 graus mais ou menos, pelo menos o S4 talvez deve estar menos, e a sensação térmica aí deve estar em torno de 8, hoje eu já fui mais preparado, levei um travesseiro, da última vez senti falta de um travesseiro, estou levando também uma coberta pequena, para ser muito frio. E são itens aí que eu estou levando e estou senti falta das últimas vezes aí do último camp, né? Para quem não viu o último camp, fui acampar em Laguna, um lugar muito bom, sensacional. Um camp aí que você tem uma atração totalmente diferente, uma vista exemplar lá de cima, fabulosa. Vale a pena ir acampar, recomendo, e é um lugar fantástico, tá galera? Então para quem não viu a última vez aí que eu fui, o último vídeo aí que eu fui, fui acampar em Laguna. E hoje a gente está indo acampar aí em Barra Velha e vendo o nascer do sol em Barra Velha. No comecinho da 470 tem um trânsito, ou deu batida, alguma coisa assim, que tem uma polícia lá na frente, uma ambulância. E o trânsito está pesado, né? Então a gente vai com cuidado, talvez é por causa do feriadão, uma dessa também, né? Por isso que está dando muito trânsito. A 101, em sentido a Florianópolis, tem bastante trânsito. Aí agora nós estamos em sentido a Curitiba, Joinville, o trânsito é bastante tranquilo. Do outro lado ali tem bastante trânsito mesmo, acho que não sei se houve batida. Ou por causa do feriadão aí também a galera talvez subindo para o litoral, né? De Florianópolis. Então a gente já está alguns minutos na estrada, são 9h29 da noite. Logo, logo, mais uns, talvez uns 30 minutos a gente já está em Barra Velha. Para poder montar a barraca e fazer aquele fogo, essa aquela carne. E ver se tem lua hoje, né? Hoje a gente vai ficar de olho em ver se tem lua. Talvez pode ter lua, né? Final do mês. Mas por enquanto eu olhei para cima e não vi nada. Olha o trânsito que tem agora. Para vocês terem uma ampla visão daqui, ó. Tem muito trânsito. Galera está descendo em peso aí do Paraná, para cá, para o litoral catarinense. Nesse momento faz uma diferença de quem tem moto, né? Vai bem mais rápido do que perder aí umas duas ou três horas no trânsito. Vale e compensa mais e economia de gasolina também. E a previsão também não é de chuva essa semana. Bem, pessoal, eu tive que parar no posto, colocar a gasolina na moto. Estava com dois risquinhos aí na moto. Tive que abastecer aí para poder seguir viagem. Então, bora lá. Barra velha, 500 metros. Então, a gente chegou em Barra Velhas. Em Barra Velha. Vamos pegar a direita, logo ali na frente. A saída número 87, acesso principal de Barra Velha. Pessoal, então, a gente chegou em Barra Velha, lá na frente a estátua da Havan. E aqui a gente vai pegar a direita, né? Estamos em Barra Velha. São 10 horas da noite. Está um clima agradável, não está tão frio. Peguemos, deu alguns friozinhos na BR, mas agora está bem tranquilo. Espero que a gente não possa frio. Aqui está um clima agradável até. Central de Barra Velha, prefeitura na frente. Aqui ele vai sair bem na central ali da praia central aqui da cidade. Barra Velha é bem pequenininho, né? Não é tão grande. Pisei no meio de um buraco aí. Então, a gente chegou, né, galera? Lá na frente é a praia, no comecinho. Aqui é onde fica, onde tem muita muvuca, né? No verão, ainda o pessoal vem pra cá. Então, a gente vai seguir reto. Depois, lá na frente, pegar a esquerda daí. Lagoa enorme que tem. Então, a gente vai seguir reto aqui. Que é o lado da praia central, do lado da praia, né? O outro lado, Léo, não é praia. Olha lá onde vai sentido a ponte Pesco. Tem uma ponte muito bonita pra cá. E esse lado aqui, onde a gente vai acampar lá no final. E é escuro agora, galera. Então, bora lá, né? Estando aí, ó. Estrada de barro, né? Estrada de chão, né? Bem com areião, né? E aqui do lado direito, aí, a areia vindo, alcançando as casas aqui. Acho que, se não me engano, uns dois anos atrás, aí um ano atrás, dois anos atrás, teve uma ressaca do mar aqui. Onde alcançou as casas. Do lado aí direito, teve bastante. O mar comeu bastante, né? E o mar tá aqui em cima. E tá revolto o mar. Logo, logo, isso aqui vai sumir, né? Não vai ter essa estrada aqui do pessoal ir pra lá. Aqui tem o lago do lado esquerdo e do lado direito o mar. E eu acho que andou vindo o mar pra cá. Olha só. E aqui tá a entrada, né? Praia da Península. Farol de milha, né? Olha a eficiência do farol de milha, ó. Até vou desligar aqui pra vocês terem uma noção. Ó. Farol da moto, farol de milha. Então. Só uso o farol de milha quando eu tô andando assim, estrada de barro, né? Ou estrada que não tem luz. Mas geralmente no centro ou na BR já não uso o farol. Só uso pra dias assim. Isso não incomoda muito, né? Mas hoje a gente tá usando as nossas luzes. Alta. Não sei se consegue ver. É a luz verde ali, ó. Ali já é a ponte Pencil. Mas é lá na frente, ó. As luzes verdes ali, ó. Bem, pessoal. Chegamos aqui na praia. A gente deixou aqui com a minha touquinha aqui no chão. Deixa eu tirar, aliás, a minha luva. Uma cabida aqui de dentro. Então a gente tá aqui. Coloquei aqui a luzinha na moto. Valeu muito a pena. Essa luzinha eu vou comprar mais umas duas, né? Como eu falei pra vocês no último vídeo. Valeu muito a pena. Então ficou aí em cima da moto, ó. Então a gente vai fazer a fogueira. O pessoal já tá lá. Pegando. As motos estão aqui. E tá escuro, galera. Então é aqui que a gente vai ficar hoje. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui é a ressaca que teve. Do mar. Bastante galho. Bastante aqui pra fazer o fogo. Não tem rio e filéia não vai faltar. Mas tá show aqui, galera. Então a nossa esperança é ver o sol nascer. Então vamos armar o fogo aí. Daqui a pouco vamos armar a barraca de volta. E a motoca tá aí, ó. Cheio de coisa. 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 Olha isso aí pessoal, cafezinho pronto, já botemos o nosso café aqui na cafeteira italiana, o gás já está ligado aqui, deixamos as bananas, o fogo aqui e o sol já está vindo lá. E as barracas aqui do lado, vamos deixar as barracas aqui para secar por enquanto né, porque as motos estão bem molhadas, olha aqui ó, caiu uma serração federal entendeu, não dormi com a proteção da barraca aqui, vou ter que deixar um pouquinho que está bem molhada aqui ó, e as motos aí ficaram bem molhadas né, tem um pessoal lá, aquele lá ficou a gente toda pescando aqui, lá do outro lado tem um balanço lá, o pessoal não sei se consegue ver na câmera, aquele carro acabou de chegar aí, e no mínimo para ver o nascer do sol né, aí teve um senhor que ele vem aqui né, que ele fica pescando aqui, joga aquela rede aí para ver se pega, mas o mar está muito nervoso, e a gente ir preparando o cafezinho aí para esse sol nascer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Pessoal como vocês estão vendo aí nasceu o sol agora né, o foguinho já está quase apagando, a gente acabou de estar fazendo café. Vou tomar o meu café, meu pãozinho aqui vou colocar para assar e como vocês estão vendo aí já clareou o dia. Pessoal, vamos dar uma banda aqui, uma voltinha Olha quanto galho que tem na praia Tem bastante galho, esse aqui deve ser da ressaca Quando vem pro mar pra cá Então pra tudo isso é bem acampar É um terreno bem baldio, bem grandão Bastante areia, a gente deixou as motos aqui As motos ali chegaram a atolar Na areia ali, o pneu Lá tem um pequeno mirante E aqui um monte de galharalho Então não falta fogo aí pra fazer Pra acampar Foi bem legal, bem tranquilo, não vem ninguém geralmente aqui Foi bem Tranquilo mesmo, por ser um lugar aberto Até achei que vinha de jeito pra cá Só vim aí de manhã pra ver o nascer do sol Como o sol já nasceu lá A gente já tomou café, vamos deixar as barracas aí Pra poder pegar o sol, pra tirar A umidade do tempo Pra depois embalar Pra depois nós pegar a estrada Então é uma toca aí como eu vou ser pra vocês agora Um pouco, bastante molhada A caixa, olha só, vocês tem uma noção E a gente aí, né Em Barra Velha Santa Catarina Aproveitando esse nascer do sol aí, galera A areia aqui é bem extensa, não consegui, tirei a moto de lá Coloquei a moto aqui Pra poder colocar as coisas ali em cima Pra poder sair Então a gente vai pegar esse trajeto aqui, ó Sai por ali Mas a areia é bem extensa Vou ter que chegar em casa e passar uma água nessa correr Porque na realidade Enche de areia na corrente ali Isso prejudica Desgasta o pião, né E aquela parte de trás ali Então tá aí, olha só Vamos deixar aqui no sol Pegando um solzinho Pra secar ela Pra nós colocar as coisinhas As barracas tão lá Deixei mais aqui pra facilitar pra sair Vamos lá Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, estamos saindo agora da praia, são 9h40. E a gente está saindo aí da praia, né? O sol esquentou. A gente arrumou as coisas. E agora estamos indo aí no centro de Barra Velha. A moto está cheia de areia. Então a gente vai pegar um pouco de estrada. Olha o urubu ali, vamos passar do ladinho do urubu. Ah, galera, acabou esquentando aqui. Está um calor aqui agora. Achei que ia estar frio, mas esquentou bastante. Tchau. 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 E aqui o pessoal pescando, né? O pessoal vem muito pra cá pra pescar, parar o carro aqui, uma ótima opção, né? Não sei se pega peixe, mas tudo bem, né? Mas a galera vem aqui pra pescar os finais de semana e tentar pegar uma tainha. Deixa eu arrumar essa câmera aqui, baixar ela. E aqui como eu falei pra vocês, o mar não sei como não comeu os dois lados ainda. Porque na realidade só tem uma ponte aqui. E é isso aí. Galera pescando aí. Aqui a ponte de peixe, não sei se dá pra passar, né? Porque ela tá em perigo de cair da última vez aí que eu vim. Vamos. E a gente vai dar uma olhadinha nessa ponte de peixe. Vamos. Vamos dar uma subida lá pra gente ver. Deixa a moto aqui, porque eu vou deixar muito ali, daí vai ficar muito ruim na hora de eu sair. Tipo, o mar já tá avançando. Aqui tinha algumas casas, o mar já avançou. Lá naquela casa na frente lá já não tem mais como avançar. Já botaram pedra, né? Mas é uma casa que tá em risco. E essas casas aqui também da frente, né? Mas que pena, né? Aí essa casa aqui tá indo aí graças às pedras que estão lá atrás, né? Mas logo, logo, o mar tá avançando pra pegar esse lado aqui. Aqui é a praia de Barra Velha, né? A parte central. Bem que nós estamos numa época agora de inverno, não tem muito movimento. O pessoal só sai pra caminhar. Não tem muita gente na cidade também, né? É uma cidade mais pacata, né? Pelo menos nessa época. Mas é uma praia muito boa de se vir. Continuo agora, vou finalizando esse vídeo por aqui. Uma ótima quinta-feira pra todo mundo. Então tô retornando pra casa agora, depois de uma noite aí de camping. Se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like, comenta. Se não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Lembrando que aqui é um canal de motovlog, viagens de moto e conhecer lugares. Então vou ficando por aqui. Um forte abraço, uma ótima quinta-feira pra vocês. E eu vou acabando o vídeo por aqui, galera. Fui! Tchau, tchau!